Sou óbvio de novo, eu sei que me abasteu no campo de mim Sou só esperando o que vai acontecer Chego perto do chão, lá na cruz, e não estás, não estás, morado Sou óbvio de novo, é mais duro, vou me dar certo Sou errado, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou me dar certo, não sei quem quis, faz o meu ventre, eu quero ver Eu me torno ao chino, só estou, 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 estou. Voshos dos lágrimos Neste Vos os seus filhos Neste E eles quiserem E eu na placa-conca E eu na placa-conca E eu na placa-conca E eu na placa-conca Só gravar mais Você não é? Amém.